Sabe aquela festa, está perto do mar Curtir um pôr do sol, sem hora pra voltar Ficar com quem se ama, sentar e conversar Poder ficar na cama, sem hora pra acordar Tenho todo tempo pra viver Tenho tanto tempo pra perder Tudo bem se eu me apaixonar Tudo bem se eu deixar pra lá Também sou tão criança pra correr E muito adulto pra parar Tudo bem se eu me apaixonar Tudo bem se eu deixar pra lá Também sou tão criança pra correr E muito adulto pra parar Deitar ali na rede, tocando um violão Com uma ou duas notas, compor uma canção Ficar agarradinho, no inverno ou no verão Poder te dar um beijo, ganhar seu coração Tenho todo tempo pra viver Tenho tanto tempo pra perder Tudo bem se eu me apaixonar Tudo bem se eu deixar pra lá Também sou tão criança pra correr E muito adulto pra parar Tudo bem se eu me apaixonar Tudo bem se eu deixar pra lá Tudo bem se eu deixar pra lá Também sou tão criança pra correr Também sou tão criança pra correr E muito adulto pra parar Pararara 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 Tudo bem se eu me apaixonar Tudo bem se eu deixar pra lá Também sou tão criança pra correr E muito adulto pra parar Tudo bem se eu me apaixonar Tudo bem se eu deixar pra lá Também sou tão criança pra correr E muito adulto pra parar